Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô bom Vim aqui fazer uma continuação do vídeo Que vocês sabem que eu já fiz um vídeo lá falando como que é a casa do pobre, né? Se você não tá sabendo, fubá Eu fiz uma postagem lá no Instagram Pedindo pra vocês sugerir pra mim O que que tem na casa do pobre assim Pra mim fazer um vidinho de como que ele quer nada Assim, gelo Mas fubá, apareceu tanta gente Dando pitaco, tanta gente escrevendo Apareceu o pobre dos quatro cantos do país Falando como que era a casa do pobre Meu Deus do céu Como que pode ter tanta gente Que entende de pobreza Que sabe como que é a casa do pobre Se você não viu, você deu uma olhada aqui depois Pobre pode não ter muita coisa na casa Mas que tem as coisas pra falar, tem Então eu voltei aqui hoje, fubá Pra pegar o resto das coisas que tinha escrito nessa postagem Pra eu fazer um outro vídeo aqui Mas antes de fazer esse vídeo, então fubá É muito importante que você se inscreva Quem já tá inscrito, é muito importante que traga mais um pro canal Convide alguém Saia na rua e grite Se inscreva no canal do fubá Faça mais barulho com os cachorros que estão latindo na minha rua agora Agora, você que tá assistindo aí até agora Tá louco pra saber da vida do pobre Que é espicular nossa vida E não tá inscrito ainda Você é um clandestino Por que que você faz isso? Não faço, fubá do céu Eu quero todo mundo inscrito aqui Vocês não sejam coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ficar feliz E mandar pra mais gente esse canal Mandar pra mais pobre, né? Tô mais rico, eu tô sentando qualquer classe social aqui E aperta o sininho também pra ele avisar vocês que tem vídeo novo, fubá Daí vocês vem aqui e dá uma assistida como quem não quer nada Vamos então falar da casa do pobre, fubá? Venha, venha Olha, o pobre, gente, é a salvação do mundo Ele só não morre porque a mãe natureza não desce Porque assim, na casa do pobre Morre uma calça jeans Nasce um short com a barra toda estiadinha Daí morre esse shortinho Já nasce um paninho de chão Que é pra limpar o pé na hora de entrar Morre um pano de prato velho Nasce um trapinho daqueles de limpar a pia, assim ó Fica ali o coitadinho úmido, encardido debaixo da torneira Morre um vidro de azeitona Nasce um vidro de tempero Se bem que esse aqui eu fiquei meio em dúvida de colocar, viu? Porque com o preço que tá na azeitona Como que o vidro de azeitona vai chegar na casa do pobre Deve ser um vidro que veio na casa de alguém, né? Já deve ter morrido na casa de alguém e veio pra casa do pobre Mas não deixa de ser o vidro de azeitona, né fubá? O pobre não comeu, mas é de azeitona Morre uma cueca, uma calcinha velha Já vira um paninho de tirar pó da estante Gente, eu achei uns falpério nessa hora que vocês escreveram E olha, haja calcinha e haja cueca velha, viu? Porque o lugar pra ter pó é na estante do pobre Porque ali não é só a estante É cheio de enfeite Tudo que o pobre vê, que ele ganha, que ele acha Vira enfeite na estante Ou raça pra ter um enfeite Morre uma garrafa de Danone Nasce uma garrafa d'água Daí a gente vai beber Fica aquela água com cheiro de morango E um gosto meio de leite Capa tem tudo quanto é lugar na casa do pobre O pobre adora usar capa nas coisas Menos pra fazer fio, né fubá? Porque ou raça pra fazer fio é o tal do pobre É pior que coelho pra aumentar Ter a roupa dos parentes pobres Que não servem mais Daí eles vão doando pro outro pobre mais novo Porque o pobre ele não troca de roupa É a roupa que troca de pobre É gente O pobre se vira Por exemplo assim, na falta de um banheiro O que o pobre faz? Ele corre pro meio do mar Se limpa com sabugo Com folha de abóbora Com chumaço de capim Mas ele não fica pra trás Os prendedor de roupa mesmo A gente não sabe até hoje Se tem mais prendedor de roupa No varal do pobre Ou na boca do saquinho de as coisas de mantimento Que fica tudo amarrado assim Com o prendedor enfiado nos armários E vocês já repararam gente Que na casa do pobre As tomadas sempre ficam longe dos eletrodomésticos É um despalpério isso A tomada nunca tá perto Fubá do céu Perigo você fazer uma torta Você tem que bater as coisas no liquidificador Se sair da cozinha Tem que bater na sala Na hora que bateu Você tem que voltar pra cozinha Terminar a receita Mas foi por causa disso Foi por causa do pobre Que já foi inventado a extensão Você não vê extensão na casa da Xuxa Mas na casa do pobre tem No mínimo uma Daí fica aquele fio preto Esticado no meio da casa Passa a criança correndo Tropica Bate a boca no chão Vira um berreiro gritar Daí a mãe da criança Que tá lá fazendo a torta Ao invés de acudir Ela já grita lá do outro lado Eu falei Eu falei Daí ela coloca as duas mãos na cintura Que nem um bule Tem hora que dá vontade de sumir dessa casa E a criança lá gritando com dor na boca A panela de pressão na casa do pobre Vive com a borracha arrebentando Mas quando a borracha tá boa O pobre pega um garfo Ele coloca na panela assim Que é pra escorar a tampa E ajudar a dar pressão na panela Imagina se estoura a panela Fubá do céu O garfo chega a fincar na parede Quando o pobre vai comprar Uma panela na casa da Bahia Ele já devia ganhar um garfo de brinde E o pobre economiza Que é uma beleza né Fubá Quando cai as portas do guarda roupa O pobre joga fora Mas nunca nesse Brasil Ele pega as portas E faz uma prateleira Eu quantos anos não fiz vídeo Com vocês aqui Com prateleira de porta de guarda roupa Mas quando eu ganhei Esse negócio aqui do meu amigo Eu fiz sumir a porta de guarda roupa E vir da rua Ai desaforo Ele não gasta com secadora Ele seca a roupa Atrás da geladeira Ali ele seca a roupa Seca a tênis Seca a toaia Olha se abusar Fubá Ele lava até o sofá E coloca atrás da geladeira Pra ver se seca Mas não para por aí não Porque se pifar a geladeira Nasce uma prateleira Que é o lugar onde o pobre Vai guardar as coisas daí Não pode perder nada né Fubá Daí o pobre já pega Um pedaço de carvão Que ele achou no quintal Coloca lá dentro da prateleira nova Que é a geladeira Fecha a porta Olha pro outro pobre E fala assim Esse carvão é por causa Pra não feder a prateleira nova Daí já fica uma dica pro cego Quando você quer que não feda A sua geladeira Você deixa um pedaço de carvão lá dentro O pobre se vira Olha dependendo do pobre Se for época de calor A geladeira pifou Ela não vira a prateleira Ele leva a geladeira pifada Lá no quintal Toma a geladeira Enche de água E fala pras crianças dele Que é piscina Daí fica aquela Caiheira de criança Brincando ali naquela piscina de geladeira Fica que nem pato Dentro d'água Morre um pote de manteiga Não manteiga não Que na casa do pobre Não tem manteiga Na casa do pobre tem margarina Morre um pote de margarina Nasce um porta esponja de lavar louça Morre uma esponja de lavar louça Nasce uma esponja de tomar banho Gente cês jura que cês faz isso? Eu nunca pensei nessa ideia Vou começar a pensar No vidro de shampoo O pobre taca água Que é pra ajudar a render mais Eu coloco no condicionador também O lugar ali que ele coloca o sabonete Tem um sabonete que ele tá usando E um monte de pedaço pequeno De sabonete velho que ele já usou Daí quando junta bastante Que já dá um tamanho Mais ou menos De um outro sabonete Ele acarca bem assim Aqueles pedaços Mas acarca bem acarcado Que é pra virar um sabonete novo Daí vai passando no corpo assim ó Passa no sovaco Passa no outro Passa atrás da orelha Pra não nascer pé de couve Passa no rego Aí passa em todo lugar Conforme ele vai passando Vai cair nos pedaços de sabonete Assim que vai desfalecendo Olha os pedaços de sabonete Parece uma fita transparente Mas o pobre tá passando no corpo Isso quando o pobre não inventa De pegar esses mesmos restos de sabonete Derrete tudo na água fervente Até virar um sabonete líquido finíssimo A Lux Lux chega gritada e veja Aquelas canecas de propaganda Que aparece na casa do pobre Que ele não faz ideia Da onde que vem Mas apareceu lá Já vira um pote escova de dente também No calor O pobre amarra um balde Cheio de gelo Na frente do ventilador E jura que ar condicionado Olha E chega a convidar os vizinhos Pra ver ainda Isso se o pobre não for youtuber né Porque se ele for youtuber Ele ainda grava Um vídeo Me ensinando Como que faz esse apocalipse Me aguarde do verão viu Boleto é o que mais tem Na casa do pobre Aquele chumaço De boleto Tudo amassado Boleto que tá pra vencer Boleto vencido Boleto mais ou menos Tem boleto fubá que é da grossura de uma bíblia Daí junta com mais três contas de água Mais três contas de luz E mais algumas cobranças do banco Que é pro pobre lembrar que ele deve Morre um lençol Na sua cortina pra dividir os cômodos Daí chega a visita A primeira coisa que a criança da visita faz A hora que chega na casa É ficar passando a mão assim ó Na cortina Ela olha pro C Olha pra mãe dela Passa a mão na cortina A hora que você vê ela tá enrolando a mão na cortina já Ó e se você não fizer cara feia pra criança A hora que a mãe dele não tá vendo É perigoso a criança juntar tudo Pendurar na cortina como se fosse o Tarzan E grita ainda fubá Que é pra gente ver que ele tá usando a sua cortina de cipó Olha eu vou ser sincero A minha vontade é de descer um cipó nas costas dessa criança Vai fazer chupar nas costas Isso quando a mãe não vê o filho mexendo nas coisas da gente Vê mexendo na cortina E não fala nada Faz a boba Finge que não tá vendo Vai dar uma raiva na gente não fubá A criança falta trepar pelas paredes da casa Abre porta do armário Pendura na cortina e vai Abre gaveta pendura na cortina e volta Abre guarda roupa E a mãe ali conversando como se nada estivesse acontecendo Dá vontade de descer o cipó nas costas da mãe também Ó gente é essa parte aqui Eu achei demais O pobre pega o saquinho de plástico Aqueles de leite Vai cortando tudo em tira assim ó Vai esticando e vai fazendo um crochê Que a hora que ele termina vira um tapete Gente a hora que eu li isso eu falei Meu Deus Sua ladinho vê um negócio desse Ele chega a gritar na Disney né Mas o pobre faz isso também Morre um fio de energia Nasce um varal de roupa Morre uma meias calça Nasce 78 elástico pra cabelo Morre um óleo usado Nasce umas pedras de sabão E o pobre gente ele pode ter tirado zero a vida inteira nas aulas de química Mas na hora que precisa ele vira químico Ele pega óleo velho Ele pega soda lá na conta do mercado Mistura com mais alguns ingredientes que ele viu no Youtube E fabrica o próprio sabão O orgulho do pobre é quando tá pra vizinha com o sabão dela Tira o encardido Limpa a roupa nem que seja sujo de barro Dá brilho na vasilha e ainda faz espuma Porque pro pobre se o sabão não fizer espuma Ele não presta A mãe mesmo é dessa A hora que a vizinha fala que fez o sabão A primeira coisa que a mãe pergunta não é se limpa A mãe fala assim Fez espuma? Se não fizer espuma ela sai falando mar de sabão na vizinha Morre uma... Que não presta... Que ele não presta... Daí... Daí morre... Fica ali ó... Fica ali o coitado úmido Fica ali o coitadinho úmido Fica ali o coitadinho úmido encardido debaixo da chora... Daí fica aquela água com... Daí a gente vai... Compreende... Compreende... Tudo amarrado assim com o prendedor enfiado nos... E sempre fica longe duas... Tem hora que... Tem hora que dá vontade Daí ela coloca as duas... O pobre pega um garfo ele... O pobre pe... O gar... O gar... O garfo chega... Mas... Porque a vida é... Mas... Mosquiteira gravar a vida por esse mosquito nesse quarto Beronha ainda fumar... Não é qualquer mosquito não... Beronha... Esse carvão é pra ajudar no... Esse carvão... E daí vai... 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 Cosser nariz... Gente... Eu tô achando só o pé que vocês escreveram... Vocês tiram a pó da estante com calcinha e cueca véia? Tudo que o pobre... Tudo que o pobre vê que ele ganha... Tem... Da casa do pobre... Na... Shhh... Ah... Meu Deus do céu... Como que pode vocês entender tanto assim de pobre? Se eu soubesse que vocês entendiam tanto... Eu não tinha feito um vídeo... Falando da casa do pobre... Nós tínhamos dividido o vídeo por como? Um dia nós falava da sala do pobre... Outro dia da cozinha do pobre... Outro dia do quarto do pobre... O quintal do pobre... Oi gente... Seu banheiro do pobre... Se vocês quiserem... A gente divide esses vídeos... A gente refaz... E vai dividindo por como? Porque pobre tem história pra contar, né Pubá? Aqui embaixo tem um monte de vídeo... Dê uma olhada... Dê uma fuçada... Que cê há de gostar... Traga mais gente pro canal... É muito importante que cê faça as pessoas se inscrever... Eu vou ficar super feliz, viu? Aqui do lado tem dois vídeos pra cês assistir... Assista um dos dois... E sorria sempre, Pubá! Sorria que eu adoro saber que cês tão felizes, viu? Muito obrigado por me assistir até aqui... Tchau, Pubá! Até o próximo vídeo!